E aí E aí Ei Puriens No meu último react do rap do Meliodas do 7 minutos eu sou o capitão eu perguntei pra vocês no meu Puriens Squad qual rap dos 7 pecados capitais vocês gostariam que eu reagisse agora no nosso V da la Puriens Squad vocês votaram empatadinho no rap do Escanor e o dos Zeldas mas no vídeo de hoje eu vou reagir ao rap do Escanor orgulhoso como um leão dos 7 minutos Ah Puriens o vídeo de hoje é também o vídeo de estreia do meu novo cosplay da deusa Elisabeth me contem aqui embaixo nos comentários se vocês acharam desse cosplay ok guys e no ainda no nosso V da la Puriens Squad que vamos ter uma programação todinha com conteúdos do anime e vídeos novos todas as terças e quintas ao meio dia ainda vai ter o react do rap dos Eutris então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu Puriens Squad um, dois, três e... já ó já tá o Escanor com a Merlin a gente sabe que o Escanor ama a Merlin nossa nossa o Jaco já chegou ele foi orteu e eu amo o personagem do Escanor ele é muito arrogante mas é muito legal até logo ele apareceu aqui não importa o quanto tente o sol sempre estará acima de você a meia noite na escuridão se me encontrarem não temerão pois minha força vem com a luz das mãos e aí os meninos e aí eles falaram o poder grande como o orgulho humano que ocupa o topo dos claros o mais poderoso e o mais fraco que ele nasceu no berço de ouro filho de rei nobre desde a criação eu fui maltratado desde que era novo e quem me chamava de fato era meu próprio irmão eu não podia ir a mais eu sou percalado eu só tinha apanhado nunca revitado e sem controlo a minha força eu quebrei seu braço fui condenado enjulgado amaldiçoado jurado de morte eu tive que fugir o que seria de mim se não fosse a rosa eu fui para longe havia descobri que eu era a trono de uma força monstruosa esse foi só o começo de uma trajetória pra que não esquecessem meu nome jamais lembre-se do brilho no meu olhar uma sorte dos pecados capitais engalando tira as mãos da Rita você não tem força pra é guelo da terra esse machado foi feito para mãos divinas e não para insetos que vivem nas trevas somente com um simples movimento eu parto o mandamento pelo meio corre vira em pedra pois sabe que não é forte até mesmo os antigos demônios temem a morte o refrão se me encontrarem não temerão pois minha força vem com a luz a verminha ao meio dia eu mudo tudo um poder grande como um orgulho humano que ocupa o topo dos quais brilhando forte como o sol iluminando a cena daquele mais fraco e que Deus tem a morte na minha parte que é que é não é que 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 é Eu sou mais partido que um capitão Um pecado que nunca vencerão Escanor, maravilhoso como um leão Quarto tesouro sagrado Machado de vida, já conheci a morte A voz e o spin, eles dizem que não passa de arrogância Mas eu sei que não existe um poder como o meu E o ataque não defeito, quem decidiu isso Eu só fui engolido, quem decide o isso Melhor você não esquecer quem manda É porque o rap é só daquela temporada De... Estarosa, só eu tenho a força Para me ferir, por isso manter a calma E o Escanor, a aparição de finalzinho É muito Escanor Vai, bom dia, que senão O meio-dia eu mudo tudo Um poder grande como orgulho Um ano que ocupa o topo dos mar Pode crer Deve Sete um minuto Ah, apareceu o rosto com a família de cadastro Mais fortíssimo Quando tá no auge do poderzinho Ai, deu pra ter o ungido do leão no final, amei! Ai, que tal o rap do Sérgio Meliodas? Nós já tem o catch aqui no canal! E se inscrever no canal do Youtube Então é isso, Purins! Eu amei muito de novo o outro rap dos 7 minutos que eu amo! Eu já adoro demais o personagem Scanor Só que como eles fizeram o react e ainda não tinha sido lançada a nova temporada E o Scanor aparece no finalzinho da outra temporada Então ficou um pouco mais ausente de alguns detalhes que já foram revelados agora na nova temporada Mas, mesmo assim, o rap tá muito lindo As partes ali com o sol O Scanor já tem aquela pose, né? Aquele poderoso do leão e tudo mais Inclusive, eu amei demais o rugido do leão no final do rap Mas tava bem lindo Já tinha ali a parte da Merlin que ela aparecia tudo da hora Teve, eles soltaram bastante no confronto do Scanor com o Starossa Como foi o maior confronto do Scanor na outra temporada E falaram, voltou direitinho assim da história dele com a família Como que ele conseguiu o poder e tudo mais Como que ele foi parar lá nos 7 pecados capitais Então eu gostei muito, muito mesmo E ainda no nosso V da Lavaline Squad Vai ter o react do rap dos Zeldris Porque quando eu fui reagir ao rap dos Sermelhodas Eu perguntei pra vocês, do meu Paris Squad Qual vocês queriam que eu reagisse no próximo rap dos 7 minutos Com o tema do Nanatsuna Kaisai E vocês vão estar empatadinhos nos dois Então eu espero por vocês Pra assistir o react do rap dos Zeldris Já se inscreve e ativa o sininho Caso não perderam Ok, guys? Então, Paris, comenta aqui embaixo O que vocês acharam deste rap do Scanor Vocês gostaram também? E me conta Além do rap do Meliodas Do Scanor e do Zeldris Qual outro react vocês gostariam de ver aqui no canal? Ok, guys? Ah, me conta também O que vocês acharam do meu cosplay da Elisabeth Do clã das deuses E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E curtir os vídeos Pra fazer parte do meu Paris Squad E tchau, Paris E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto